Hora da notícia! Olha o que aconteceu com a atriz turca Demet Ozdemir. Parece que ela tem sido a inspiração de alguém. Será? Vamos conferir juntos. Nesse vídeo eu te conto todos os detalhes. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like super mega especial que faz toda a diferença. Deixa o seu like, então, meu muito obrigada. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, então chegou o momento de você ficar por dentro aí das últimas notícias publicadas sobre a atriz turca Demet Ozdemir. Vamos lá! O Guhan Kolt fez uma declaração. Todas as músicas que escrevi pertencem a Demet Ozdemir. E isso foi noticiado hoje em várias páginas. Trago pra vocês as informações que saíram no CNN Turquia. Que é a página que veio com um título um pouco diferente. O Guhan Kolt passa tempo com pessoas especiais em dias especiais. Data de hoje, 17 de 1 de 2023. O Guhan Kolt, que teria rejeitado, você sabe, 1,5 milhões de ofertas de palco de ITL para passar um tempo com sua esposa Demet Ozdemir. Isso na virada do ano, no dia 31 de dezembro. Fez uma declaração na saída do estúdio Etila, onde foi visto no dia anterior. O cantor, que tem 37 anos e também está em pauta com sua vida privada, Elogiou a bela atriz ao ser questionado sobre a música Live Delight, dada ao grupo Saquilar. Kolt, que organizou um feriado europeu romântico de 4 dias, disse olá para 2023, no exterior com Demet Ozdemir. O casal havia viajado para três países durante suas viagens e fez uma mini turnê europeia, no tempo limitado, permitido por seus calendários. O cantor foi refletido nas lentes de Estilã na noite anterior. Dizendo que saiu do estúdio, Kolt disse, Eu cantei para Barcai. Estava com ele. Agora vou para casa. Já é tarde. O Guhan Kolt, que recebeu a notícia de que rejeitou ofertas de palco para passar um tempo com sua esposa na véspera de Ano Novo, estava preparado e disse, Eu queria passar um tempo com pessoas especiais em minha vida, em dias especiais. Por outro lado, o Guhan Kolt deu a música Live Delight, cuja letra pertence a ele. Para saque lar nos últimos meses, o cantor respondeu a um famoso grupo musical que subiu ao palco gratuitamente no seu casamento com sua esposa Demet Ozdemir em agosto passado. Com uma peça pela qual não recebeu qualquer dinheiro, Kolt fez um gesto acompanhando a banda, tanto no videoclipe quanto na última parte da música. E o Guhan Kolt, que supostamente escreveu para Demet Ozdemir, que em português é Deixe as Mentiras de Lado, respondeu que todas as canções que escreve são para Demet, quando questionado por repórteres sobre o assunto. A letra que eu encontrei, a tradução é assim, Deixe o resto, meu coração está quebrado, Silêncio, se é pecado, quero que fique comigo, O que importa? Se for bom, não quero sua ausência. Eu queimei, ó, eu queimei, me salve, estou à sua mercê, Eu caí na glória do seu amor. Perdoar? Eu nunca vi ninguém como você, Pessoa implacável, implacável, Deixe esse coração amar. Me diga, quem você é agora? Deixe a mentira, vem coração, Isso vai perdoar, deixe o resto, Meu coração está quebrando o silêncio. Se é pecado, quero que fique comigo, O que importa? Ser bom, não quero sua ausência. Aí volta o refrão, Eu queimei, ó, eu queimei, me salve, Estou à sua mercê, estou preso, No espreendor do seu amor. Perdoar? Eu nunca vi ninguém como você, De novo, pessoa implacável, implacável, Deixe esse coração amar, Me diga quem você é agora. E o último parágrafo é, Deixe a mentira, Vem coração, Isso vai perdoar. E aí, acham que essa música foi para The Match? A tradução aqui, tá, pessoal? Quando eu fui buscar a letra da música, Foi bem difícil de encontrar. Não estava exatamente como estava no site ali. Mas é o mesmo sentido, né? Pare de mentir. Então, é isso. Mais uma notícia, Trazendo para vocês aqui, Fresquinha. Deixo aquele meu beijo grande, E a gente se vê em breve. Fui! Fui!